Atenção para o toque de três segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Espaço Jovem. O Espírito levado até o jovem, com entrevistas, estudos e informações sobre o movimento da juventude espírita. Espaço Jovem. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Está no ar mais um programa do Espaço Jovem, nesse domingo, 18 de agosto de 2024. Eu sou o Lucas Natan e apresenta comigo Gabriela Mulher. Oi, todo mundo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Boa tarde, Natan. Boa tarde. E no programa de hoje a gente vai dar continuidade ao quadro do estudo do livro Vinha de Luz, do Chico. E a gente convida hoje o querido do Flávio Mina, que é lá da oficina também, que é um trabalhador incansável da divulgação da doutrina espírita. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Natan. Boa tarde, Gabi. O Flávio é nascido de Florianópolis, mas criado no Rio de Janeiro, pai de Marcos e Pedro, casado com Raquel Mina, 38 anos de espiritismo, iniciando na Associação Espírita Francisco de Assis, Grupo Espírita Esperança em Cristo, em Vista Alegre, Casa de Emmanuel no Catete e Oficina de Estudo da Arte Espírita no Andaraí. Foi evangelizador e facilitador de mocidade, participou de inúmeros encontros jovens dentro e fora do Estado, participante assíduo do encontro de casais espírita, médio da caravana Maria de Nazaré, palestrante, facilitador dos estudos doutrinares, focalizador de dança circular e em processo de formação em arte-terapia. Muito obrigado, Flávio, por ter aceitado esse convite e seja muito bem-vindo ao Espaço Jovem. Eu que agradeço pela oportunidade, mais uma vez, de estar trabalhando aí pelo nosso movimento espírita, por estar trabalhando para a Rádio de Rio de Janeiro, que ela é bem conhecida mesmo nossa, desde os nossos tempos de jovem, a Rádio de Rio de Janeiro já vinha fazendo esse trabalho e é muito legal estar trabalhando com jovem hoje. E hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo 4, que é Em Silêncio. E para iniciarmos, eu vou pedir que o Flávio faça a leitura do texto na íntegra e depois inicie a reflexão, comece a conversa. Pode fazer, Flávio, por favor. Então, tá bom. Do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, de Emmanuel, mais psicografado por Francisco Cândido Xavier, capítulo 4, que é Em Silêncio. Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos do Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Tá em Paulo, Efésios, capítulo 6, versículo 6. Se sabes, atende ao que ignora, sem ofuscá-lo com tua luz. Se tens, ajuda ao necessitário, sem molestá-lo com tua posse. Se ama, não firas o objeto amado com exigência. Pretendes curar, não humilhes o doente. Se queres melhorar os outros, não maldigues ninguém. Se ensinas a caridade, não te trajes de espinho, para que teu contato não dilacere os que sofrem. Tenha cuidado na tarefa que o Senhor te confiou. É muito fácil servir à vista. Todos querem fazê-lo, procurando o apreço dos homens. Difícil, porém, é servir às ocultas, sem o litório do manto da vaidade. É por isso que, em todos os tempos, quase todo o trabalho das criaturas é dispersivo e enganoso. Em geral, cuida-se de obter, a qualquer preço, as gratificações e as honras humanas. Tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói cada vez mais com o Senhor o divino silêncio do Espírito. Vai e serve. Não te detém, não te dê em cuidado as fantasias que confundem os olhos da carne e nem te consagram os ruídos da boca. Faz o bem em silêncio. Foge as referências pessoais e aprendamos a cumprir de coração a vontade de Deus. Esse texto é bem legal e eu fiz a leitura do texto depois de ter feito a minha apresentação para vocês. Eu fiquei pensando assim, nossa senhora, coloquei tanto trabalho ali e parece que eu estou exatamente... Me deu uma sensação de que eu mesmo estava querendo me vangloriar. Mas são 38 anos de espiritismo. Então, com certeza, muita coisa foi feita. Mas eu tenho noção, noção que ainda é pouco. E mesmo assim, ainda é pouco. que a gente precisa fazer muito mais, aproveitar as oportunidades de trabalho e fazer, colocar em prática, né? Porque já dizia, fora da caridade, não há salvação. Então, é exatamente executando, é fazendo isso e a gente se melhora, né? Mas, aos olhos de Deus, isso precisa ser em silêncio. Então, que todas aquelas experiências que eu tive só me sirvam, né? Esse é o pensamento que eu fico, só me sirvam para me melhorar para estar trabalhando por Cristo, refinando, né? Me dando mais uma sensibilidade de estar trabalhando por Cristo. Essa é a minha vontade. E o que vocês acham sobre isso? Quando eu estava lendo esse texto, e eu fui ver também o que você falou, Flávio, esse texto, eu acho que ele é muito auto-explicativo, né? Ele não cabe duplas interpretações. Ele é simples e direto. Ele fala que nós precisamos agir para o bem, sem alarde, sem ostentação, né? E logo me veio em mente o capítulo 13, que é Não saiba a vossa mão esquerda que dê a vossa mão direita. Mas, ao mesmo tempo, quando eu fui ler a sua reflexão, Flávia, que você havia me passado, eu fiquei numa dúvida. Porque, realmente, a gente precisa fazer o bem, sem alarde, sem ostentação. Mas qual é a linha tênue? Qual seria a linha tênue entre eu reconhecer, né? Os meus feitos de 38 anos, não é pouco, e eu me vangloriar de que, não, mas eu estou há 38 anos. É uma linha muito tênue entre eu reconhecer ou eu ser uma pessoa desumilde. Então, assim, eu queria saber a opinião de vocês sobre, a nível prático, como é que seria essa diferença? Natan, quer começar, Natan? Eu tenho, na minha cabeça, eu tenho uma resposta. Mas deixa eu ver o que o Natan, o que o Natan acha, né? É, eu estou pensando aqui, porque, de certa forma, é importante e necessário a gente ter esse currículo, né? Porque acho que traz também uma... É que a autoridade não é a palavra certa, mas me falta a palavra. Mas, de certa forma, é isso, né? Traz uma comprovação que aquela pessoa sabe o que está falando, né? Acho que é isso. Não é à toa que existe também o currículo, né? A gente precisa de um currículo para ela estar vaga, porque você precisa comprovar que você tem entendimento daquilo que você vai trabalhar sobre, falar sobre, né? Mas acho que é a maneira como você vai passar isso para o outro, né? Acho que é muito mais um diálogo do outro entre mim e o outro, né? A forma que eu vou passar essa informação para o outro. Se eu passar essa informação a fim do objetivo, mas de rebaixar o outro do que, na verdade, falar sobre mim, e aí que está esse problema, né? Valeu, Natan. Eu acho que você chegou bem perto do que eu imagino também. Acredito que cada um de nós precisa fazer aquela reflexão que São Luís manda todo dia, né? O que eu fiz durante o meu dia? E isso é necessário que a gente reconheça o que a gente já conseguiu fazer, né? E o que precisa a gente continuar, dar uma melhorada, trabalhar em cima. Então, isso faz parte de uma reflexão sua, né? Então, quando te perguntarem, você saber quem você é. Isso é importante, né? Mas não é você estar falando para o outro quem você é e que isso vai te dar um destaque ou vai te colocar numa posição melhor, né? E eu acho que quem responde isso muito bem no livro Obras Póstumas, entre... Quando ele fala em egoísmo e vaidade, tá? Também existe essa fala. E na vaidade, quando você se vê um pouco acima de alguma pessoa, pronto. Você já está na vaidade, né? Então, quer dizer, se a gente olhar no geral, nós todos estamos no mesmo patamar no nosso planeta, tá? Poucos aqui, eu diria até que dizem os espíritos que nem todos são missionários, muito poucos são os missionários, né? Nós estamos aqui em provas e expiação, né? E esse mundo só vai chegar à regeneração quando nós tivermos noção de quem nós somos e nos compararmos conosco mesmo. Sabe? Estou melhor nisso? Estou pronto para ajudar? E essa reflexão do em silêncio te dá uma noção de que quando você está trabalhando ali, esse outro precisa se sentir amparado por uma mão amiga, não uma mão superior. não uma mão inferior, é uma mão amiga. É uma mão que é a extensão do Cristo, sabe? É a boa nova, viva, apoiando e dando a ele força para se inspirar e buscar as suas potencialidades e fazer junto, sabe? Porque todos nós temos coisas bacanas, né? Temos coisas que a gente adquiriu e temos também coisas que a gente tem a adquirir. Então, que a gente use esses potenciais que a gente já descobriu em favor do outro. Quando você pensa em usar isso em seu favor, aí pode contar. Tem algo errado. Como às vezes se torna muito complicado esse ato de humildade na prática no momento que a gente se depara com alguma situação que muitas vezes para a gente pode parecer tão óbvio e que às vezes o óbvio que é para mim não é o óbvio para o outro e esse se colocar com a humildade de reconhecer e de transmitir esse conhecimento para o outro que não é seu, que não te pertence, às vezes se faz muito difícil, principalmente quando esse óbvio pode atravessar você de alguma forma. O que você acha sobre isso, Flávio, Natan? Eu concordo contigo. Quando você está envolvido, olhar de fora é uma coisa. Agora, quando você está envolvido naquela situação e você se manter... Eu vou usar aqui... Eu falei que eu sou um focalizador de dança circular e a minha mestre falava sempre isso. Quando eu coloco a dança a meu serviço, dá tudo errado. Quando eu me coloco a serviço da dança, dá tudo certo. As coisas fluem. Então, quando a gente pode trazer isso para a Boa Nova, quando a gente coloca a Boa Nova e a gente se põe a serviço dela, tudo vai fluir. Agora, quando você tenta e vê pessoas usando a Boa Nova para benefício próprio, isso fica muito aberto, aparece muito. E esse é um toque que cada um deve ter. Tem que ter seu tempo de dizer, puxa, estava usando errado. e também me remete a uma questão até que a Gabi geralmente fala sobre como a forma que a gente vai passar o espiritismo. Que muitas vezes a pessoa quer passar o espiritismo daquela forma rebuscada, palavras eruditas, que diz mais sobre ela, querendo se mostrar como uma pessoa culta, que conhece tal palavra, que conhece o galeto esperanto, e aí diz mais sobre ela do que, na verdade, querer ensinar realmente o espiritismo, o evangelho ou outros livros. Então, acho que também entra nessa questão de a forma como a gente vai trazer o evangelho, a forma que a gente vai ensinar o espiritismo, porque o importante mesmo é o próximo entender e compreender, não a gente nos florear de palavras bonitas só para fazer, só para nos elevar, falar, olha só, eu consigo entender de certa forma, eu falo desse jeito porque sou culto, sabe? Então, acho que também trazendo mais para o espiritismo, né? Então, acho que é muito isso de como a gente vai e vai passar os ensinamentos, né? Exatamente. Conatã, você até me fez lembrar um chefe meu, né? Ele é meu chefe atualmente e ele se diz ateu. E nós conversamos muito sobre o assunto e eu gostaria de mais ateus como ele, né? Ele tem atitude, sabe? Atitude de deixar um legado. Ele não faz para um Deus, ele quer deixar um legado para a humanidade, ele se coloca a serviço da humanidade, né? E aí, um dia, nessas perguntas, sabe que eu sou espírita, ele fica tentando me cercar, né? E aí, um dia, ele me fez uma pergunta que eu achei maravilhosa, refleti muito, isso há mais de 10 anos atrás, tá? Eu diria que mais de 20 anos, verdade, né? E ele perguntou assim, Flávio, o que te dá autoridade para você chegar no público e fazer uma palestra? Eu parei para ver isso, caraca, o que é isso, cara? Verdade, o que é que te dá essa autoridade? Porque em outras religiões, vocês são os cursos que você faz que te dariam essa posição, né? Um seminário que você fez, né? É que te daria essa posição, ela não é dada, ela é colocada na pessoa, né? Porém, na... Para uma palestra espírita, normalmente, existem pessoas na reunião que são responsáveis por angariar palestrantes e elas procuram através do seu círculo de amizade aquele que sabe falar sobre aquele assunto, que fala bem sobre aquele assunto, não que ele saiba e que viva aquele assunto, olha que interessante, né? Mas, normalmente, é aquela pessoa que dedicou um tempo para estudar isso, né? E aí, uma pessoa vai falando para a outra, poxa, quem é que você aconselharia para fazer essa fala? Ih, olha, essa pessoa aqui, falar sobre Jesus, essa pessoa fala muito bem, falar para jovem, essa pessoa aqui tem uma vivência boa, né? Para falar para jovem. Então, acho que é isso. O nosso dia a dia é que vai ser o nosso currículo. Normalmente, aquilo que a gente não está vendo que está fazendo. É mais legal. Então, as pessoas te escolhem. Pô, Flávio, lembrei de você para fazer uma palestra X, né? Poxa, é legal, né? Quer dizer, eu vou lá, vou ir. Essa é uma oportunidade não de dizer, olha, eu sou palestrante, mas é muito bacana quando você está numa palestra olhando no olho das pessoas e aquele detalhe que você falou faz com que a pessoa faça um sorrisinho de canto de boca, né? Dizendo assim, putz, isso cabe para mim, isso alivia a minha dor, né? Isso não tem preço que cubra isso, né? Essa oportunidade é realmente maravilhosa quando a gente pode ter isso, né? Falei demais. Não, falou nada. Pode falar. Não, é muito interessante porque o que você falou em relação a que a pessoa, o palestrante espírita que está lhe falando não necessariamente vivencia aquilo que ele está falando, mas ele estudou para falar, retira ele de um patamar elevado e coloca ele na mesma posição de todos os ouvintes porque ele é o primeiro ouvinte. Ele é o primeiro que escuta quando ele fala. E isso me remete muito ao que o Natan me falou que a gente estava conversando em off, né? Sobre o texto em si e o ser humano ele tem muito uma tendência, o ser humano como um todo, né? Tanto dentro quanto fora do movimento espírita de pegar pessoas e elevar a um patamar que não condiz com a realidade, né? Como se um certo endeusamento dessas pessoas e nós temos essa tendência, nós queremos um salvador, nós queremos uma pessoa que nos diga o que fazer, o que não fazer, como agir, como não agir e isso coloca, isso retira de nós a nossa responsabilidade diante de das nossas próprias reflexões do que é o certo ou errado a se fazer diante do bem para com o outro. Porque se o outro me disse isso, eu tenho que fazer isso. Se o outro me disse para eu não fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Então, isso nos coloca num patamar de todos nós estamos aqui para aprender, todos nós estamos aqui para passar por experiências, para refletirmos sobre essas questões, para nos ajudarmos. A lei da sociedade, a gente não reencarnou sozinho, a gente não se basta sozinho, então a gente precisa do outro para sobreviver tanto a nível fisiológico quanto a nível social, quanto a nível espiritual. Então, eu não tinha parado para refletir sobre isso, Flávio, porque realmente em outras denominações religiosas a gente sabe que existem cursos para a pessoa estar ali à frente, seja um padre, seja um pastor ou seja qualquer outro tipo de religião. Mas nós, na doutrina espírita, somos maiores mortais, vamos dizer assim, que simplesmente estudam, mas não necessariamente vivenciam daquilo. E isso, até pouco tempo, se eu ouvisse, eu ia pensar, nossa, mas quanta hipocrisia. Como assim? Eu estou falando disso e eu não vivencio, esse seria o meu primeiro pensamento, mas por que que isso seria hipocrisia? Seria hipocrisia minha achar que eu não mais tenho nada a aprender. Seria hipocrisia minha achar que eu sou a dona da verdade, do conhecimento e eu sou esse instrumento de aprendizagem para você e aprendizagem não seria uma via de mão dupla como deveria ser. Então, hoje, parando para refletir, eu achei realmente muito legal o que você falou, o Flávio. É muito interessante mesmo, Gabi, você trazer a tua humanidade. Eu faço questão, eu gosto muito de trazer essa pergunta desse meu amigo, desse meu chefe. Hoje, muito mais amigo do que chefe, mas foi uma reflexão muito bonita e desce do patamar. desce, adulto, e você e isso não te tira a responsabilidade de falar. É como que você é o adulto na relação, ser adulto você não é melhor, porém, você tem uma, naquele lugar, você tem uma responsabilidade diferente, né? É lógico que o exemplo arrasta. Se a gente fala do que a gente faz, ele soa muito mais, ele toca mais os corações, tá? Só falar do que eu estudo, né? ele fica muito na mente, sabe? Ele fica muito na cabeça. E aqueles textos que são textos de estudo e de cabeça são cansativos. Agora, quando a pessoa fala com a alma, né? Ou quando ela fala que, poxa, isso serve para mim, né? O que eu falo para vocês também serve para mim, para me modificar, para mim a reflexão de cada dia, nossa, isso daí coloca a gente num outro lugar, né? E aí a gente fala com o coração, né? E aí o coração tem razões, né? Que às vezes a mente não entende a razão. Isso me lembra muito, Flávio, você falando com a gente lá no desenvolvimento mediúnico sobre a educação que você teve com seus filhos e esse patamar de se colocar também como uma pessoa que apesar de ser pai deles, se coloca como um viés de também aprender junto com eles. E esse também é um ato de humildade, né? De reconhecer que sim, você está na posição de pai, que você sim tem que instruir, tem que cuidar, tem que zelar e preservar, mas essa visão espírita de reconhecer que apesar de ser carnalmente falando um espírito com pouca idade, ainda assim é um espírito muito, pode ser muito mais antigo, muito mais velho, né? Exato. É, acho que a doutrina espírita nos traz essa possibilidade que é maravilhosa, né? De você olhar para a pessoa e você não consegue saber o que que tem ali atrás. Tem uma história que precisa ser respeitada, né? Mas também existe uma realidade, posições, né? Eu não posso na relação com o meu filho buscar uma relação como eu fosse amiguinho dele. Não é isso que é o objetivo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que dar voz a ele, né? E falava assim, lá em casa, né? Era, olha, vocês têm direito a voz, mas hoje, para determinados assuntos, não têm direito a voto. E, olha, digo para você que isso foi motivo de muita revolta do meu filho mais velho, tá? Como que eu não tenho direito a voto, né? E aí a gente entende como adulto que na hora de, se você levar a votação uma criança, né? É, e ela tiver o mesmo peso que você, na verdade, você vai estar, as coisas que ela consegue ver, né? Estão dentro do universo dela que, de repente, ela não vai ter condição, né? Mas, ao mesmo tempo, quando você dá voz a ela, ela vai te trazer coisas que você não viu. Eu vou te dar um exemplo, assim, de um acontecimento. Minha esposa ia mudar de, o emprego dela iria sair de um lugar para outro, né? Aí a gente, concordância deles, a gente mudou de escola, fez a inscrição, né? Fez a inscrição deles na escola, e em agosto, nós mudamos para aquele mesmo bairro. Aí ia ficar tudo legal, eles iam de bicicleta para a escola, né? E a Raquel ia de perto, trabalha, almoçar em casa, ia ser maravilhoso, né? Estavam todos felizes. Esses eram os dois motivos pelo qual a gente se mudou, né? E aí chegou no final do ano já com matrícula feita e paga, a galera volta para mim e fala assim, pai, eu não queria deixar meus amigos na escola antiga, mas filho, já está pago, e agora? E tal, e ir. Nesse momento, né? Eu lembrei como catarinense que sou, meu pai sempre quis voltar para o sul, e eu e minha irmã, a gente sempre pedia, poxa, pai, meus amigos aqui, lembrei desse momento, né? E aí dei voz para eles, e aí o que que acontecia? Eles novinho, tá? Iam cedo, saíam de Laranjeiras, pegavam um ônibus que passava pelo Catumbi, e iam para lá no final da usina, era a escola deles, né? Um ano depois, o meu mais velho saiu, que ele tinha feito 15 anos, né? E o de 13 estava indo para a escola sozinho, né? Um dos momentos mais difíceis foi quando o Rio de Janeiro estava vivendo aquele momento de pegar fogo de ônibus, né? E eu poderia ter ido lá buscar eles na escola, mesmo com medo, tá? Eu disse, vem, vem de ônibus, olha, calma, se houver alguma coisa, passando pelo Catumbi, né? Se houver alguma coisa, calma, desce com teu irmão, né? Tenta fazer, a intenção deles não é machucar vocês, é vivenciar isso, então a gente conversou aqui e lhe deixei. Fiquei com o coração apertado, né? Mas aquilo ali serviu de oportunidade para eles vivenciarem outros momentos na vida na vida onde eu não poderia estar, né? E assim aconteceu. Eu digo para vocês, em alguns momentos, a voz deles mudava o meu voto, né? Mas se eu e a mãe decidíssemos que seria assim, no final, até nesse caso, ela também, o trabalho dela não mudou, eu perdi o dinheiro da inscrição e eles ficaram lá. Mas eu entendi que pela amizade dos meninos valia a pena, entendeu? Para você ver como foi bom para mim ter feito escolhido, ouvido isso deles, vou contar outra situação deles, né? A escola onde eles faziam, estudaram até o nono ano, não tinha prova até o nono ano, tá? Eles tinham autoavaliação, então as notas eram discutidas entre eles e os professores, eles montavam as perguntas. Então, o meu mais novo hoje está dando aula na Rocinha, um trabalho voluntário, né? E aí ele chegou e sugeriu lá na Rocinha e falou assim para as crianças dele, vou dar autoavaliação para vocês. O que é isso, tio? Vamos fazer as questões aqui. É? Eu posso perguntar qualquer coisa? Pode perguntar qualquer coisa. Eu posso mentir, tio? Posso mentir, né? E era interessante porque autoavaliação é aquilo que você passa no teu trabalho o tempo todo. Teus colegas de trabalho estão te avaliando e não é por prova. O teu vizinho está te avaliando e não é por prova. Os colegas de doutrina espírita estão te avaliando e não é por prova. E isso, às vezes, te condena. Não te dá acesso a muitas coisas. O teu dia a dia é quem vai dizer para vocês. Então, quando meu filho... Isso me emociona. Quando eu ouço, anos depois, meu filho dizer que na Rocinha ele apresentou para uma criança uma autoavaliação, imagina o peso disso. Entende? Então, valeu a pena todo aquele esforço, o dinheiro perdido, né? Mas, em alguns momentos, voz e voto a gente precisa saber. Tem que ter o lugar das coisas, né? E eu banco até hoje isso, né? Mas hoje já está muito mais diferente que eu trabalho com dois homens, né? Então, de 28 e 26 anos, né? E antes, 10, né? O dobro do tempo daquilo. Nossa senhora, isso já passou. Mas é isso. É nesse momento que a gente vê... É muito bom. Desculpa. Não, não. Só a elogia. Ah, tá. Mas é nesse momento que a gente vê a diferença entre aprendizagem, formação, como a gente estava falando, e sabedoria. Por quê? O em silêncio, que fala no texto, é dessas práticas do bem. Mas saber se colocar e saber o momento certo de se recuar e permanecer em silêncio, tal como vai lá, meu filho, eu sei que está violento, mas eu vou preservar a sua autonomia e você vai sozinho, te dou as instruções, mas você está aqui e você vai aprender. É saber também se silenciar. Quando se silenciar? E isso é muito difícil, porque se silenciar é você também reconhecer que às vezes o outro não está ainda preparado para entender aquele conhecimento que você quer passar, seja entre... pai e filho ou de filho para pai também, porque essa é uma relação também, mas esse se silenciar e reconhecer o seu limite como pessoa, como ser hoje encarnado e respeitar o livre-arbítrio do outro. Isso é um assunto que eu e Flávio a gente já conversou uma vez. Isso é muito difícil. Esse silenciamento necessário quando aprender a se retirar, mas não se retirar sem se preocupar mais, sem mais querer saber do outro, mas se silenciar e se retirar em respeito. não, ele tem o momento dele de aprendizado e isso também é um ato de humildade da minha parte e de reconhecer que cada um no seu tempo... não está vendo. Exatamente. O outro não está vendo. E é legal, Gabi, assim, às vezes eu vi isso na parede escrito, né? Quando eu me mudei para esse lugar, eu li na parede escrito. Ninguém tem o direito de matar o sonho de ninguém. Sabe? Então, a pessoa, se você quer ajudar, precisa ter a sacação de deixar a pessoa te perguntar. E isso é muito... Esse time também é muito difícil. É nessas experiências que a gente vai aprendendo, né? Eu aprendi bastante, bastante mesmo com a evangelização, né? Evangelização, ele me foi a oportunidade de, antes de ser pai, eu estar lidando com o filho dos outros. E, nossa, vivi situações bem, bem complicadas, né? Mas, sobrevivi eles também, né? Outro dia, um dos meus alunos de evangelização, numa eleição, eu passei, ele atravessou a rua para falar comigo, tio, ouvi você passar, eu estava com saudade de você, tá? E aí, ele me deu um abraço tão forte, né? Já era um homem, e, assim, eu fiquei numa alegria muito grande, sabe? É muito, é muito bom, né? Você ter essa oportunidade e ainda estive em vida, né? Nesta vida, tá? Mas o que eu ia falar do sonho, a gente precisa ver o seguinte, estamos vivendo num mundo de apiação e prova, tá? E quando esse sonho entra em, ah, lito direto contigo, né, Gabi? quando esse sonho do outro passa por cima de você, ele perpassa, né? E eu estava conversando com a minha esposa hoje, há pouco tempo, e estavam falando da eleição, e eu falei pra ela, olha, eleição, ela não se define no voto, a ação nossa, ela se define muito mais no que que a gente tá se transformando, e a eleição, ela vira, naquele momento, o, o, a concretização de quatro anos, o que que eu fiz pra aquela situação que eu não queria que se repetisse, o que que eu fiz pra que ela não acontecesse? E se ela vai contra mim, o que que ela tá dizendo pra mim? Que nós ainda não estamos preparados, olha que legal, sabe? Quantas pessoas a gente esteve, estamos a, a pouco tempo da nossa próxima eleição, né? E quantos de nós, né? A gente viu um país dividido, né? Em 50%. Muitos felizes e outros muito tristes, mas era 50%. Se ele é 50%, ele tá mostrando que nós estamos pela metade ainda, né? Eles fazem, eles representam a gente também em pensamentos contrários, né? Então, a gente precisa, não é porque eu ganhei ou que eu perdi que aquilo não vai acontecer, sabe? O que que eu estou fazendo pra ela manutenção dessa situação? E é no meu dia a dia, principalmente em silêncio. O que que eu tô fazendo pra que isso mude em silêncio, né? Se eu quero que fulano ou ciclano ganhe, no dia da eleição não é só uma, é só comprovação do que você fez. Sabe, quando eu digo assim, é, é, pega que é teu, a gente tem um aprendizado com aquilo nosso e pode ser um aprendizado dolorido, né? Pode ser muito dolorido. Um pouquinho disso aí também. retomar aquilo que o Flávio contou, né? Toda essa, a gente também complementou, Gabi, e que, como eu faço faculdade de educação, a gente discute isso muito na educação, né? Como entender que o professor, ele não é o dono do saber, né? O aluno também tem saber, todos temos saberes a compartilhar, né? Então, o professor, às vezes, ele sabe o saber de determinada matéria, mas o aluno até sabe explicar aquela matéria de outra forma, porque ele tem uma compreensão e um histórico dessa matéria através de outra forma, né? Então, como a gente é se permitir entender que o aluno também tem esse outro saber, né? Que a outra pessoa, o jovem, enfim, tem outra forma de entender e passar isso, né? Às vezes, o jovem compreende aquele assunto através da história que a avó contou para ele, sabe? Então, acho que é isso, é se permitir, como a gente também fala, em silêncio, né? Em silêncio, você se permite a ser aberta e se permite a entender, se permite a compreender, a perceber e não ficar em algo tão centralizado só em si, né? Acho que é para você conseguir também compreender o outro, é necessário você dar essa voz ao outro, né? Eu estou aprendendo muito agora que eu comecei a apresentar, né? O espaço jovem há pouco tempo, a retirar essa essa pressão, essa autocobrança que eu coloco muito em cima de mim, de um nível de perfeição inatingível, de falar certinho, de agir certinho, de perguntar certinho, de dar a mensagem que eu quero dar. É um exercício que, para mim, às vezes, é difícil porque eu tenho disso muito antes de ser espírito, né? Mas, quando você estava falando, Flávio, da questão de que você encontrou um aluno seu anos depois e ele veio a te agradecer por tudo que você fez a ele, isso me fez refletir sobre que bom que nós não temos a... Que bom e que ruim ao mesmo tempo para mim, né? Mas, que bom que não temos a real percepção da profundidade do bem que a gente pode fazer ao outro sem perceber. Porque esse nível de cobrança que eu coloco em mim, esse nível de exigência é a minha vaidade. Mas o que a gente está falando aqui pode não ser, talvez, o que eu tenha colocado como expectativa suprema, mas vai fazer bem para quem estiver ouvindo e para quem precisa ouvir isso. então a gente não tem noção do quanto as nossas ações propagam, tanto o bem quanto o mal, mas o bem, falando da questão do bem, a gente não tem noção do quanto, de quem pode nos ouvir e como o próprio Falave falou, a gente não consegue enxergar para além daquilo, a gente não sabe a história de vida da pessoa de forma aprofundada, então a gente não sabe aonde que vai tocar aquilo que a gente está falando, por isso que cabe um respeito imensurável, mas é muito curioso, pode falar, Flávio. Eu vou contar até uma outra história, se deixar eu vou contando histórias, e que você também acabou me lembrando, no primeiro ano de evangelização, eu saí da Comérdia, meu primeiro ano de Comérdia, feliz da vida, e me chamaram, então, poxa, vem dar aula comigo na Comérdia, e tal, falei, poxa, é isso que eu quero, e tal, aí na primeira aula, a menina que me convidou estava comigo, que bacana, muito legal, na segunda aula, a primeira faltou e a segunda veio, né, e aí eu conheci a menina que ia dar aula comigo, poxa, que bom, isso está maravilhoso, a terceira aula faltou as duas, faltaram as duas, e eu, com a minha experiência de Comérdia, eu precisei dar uma aula, e nessa turma, em especial essa turma, tinha um menino, um garoto de 11 anos, que morava, para quem conhece, no quarto centenário, né, quarto centenário é um conjunto habitacional ali do jacaré, tá, ele era muito pobre, porém, muito inteligente, se eu não fizesse a aula pensando nesse menino, tá, se eu não, ele viria com uma pergunta, ia detonar a minha aula, então eu tinha que pensar na aula, pensando naquele menino, né, e aí, é, esse menino, tanto ficou importante para mim, virou amigo, né, tempos depois, foi para a mocidade comigo, tempos depois, esse menino foi quem deu força para eu começar a namorar a Raquel, né, olha que loucura, primeiro momento, tempos depois, eu não vou citar o nome dele, tá, porque ele é muito conhecido no movimento espírita, e provavelmente, muitas pessoas já foram tocadas por essa criança, tá, esse menino, ele, era conhecido como meu irmão, irmão do Flávio Mina, irmão do Flávio Mina, irmão do Flávio Mina, e a gente só andava junto, né, e tinha gente que tinha, acreditava que ele era meu irmão, né, e aí, até um dia, a gente recebeu uma blitz, né, eu deixei ele em casa, e quando eu voltei, cadê teu irmão? Falei, cara, o policial pensou nisso, eu falei, puxa, que coisa, tá bom, beleza, deixei ele em casa, e aí comecei a acreditar realmente que ele era meu irmão, né, e virou meu amigo, né, em um momento, lá na frente, tá, depois de eu me mudar para onde eu estou morando, né, meus filhos foram para uma casa espírita diferente da minha, porque antes eles eram filhos do Flávio Mina, né, então, eu queria que eles ganhassem independência, se tivesse o nome dele, eles, né, foram para uma casa, e a gente foi para a casa de Emmanuel, eu e Raquel, aí num dia, a, a coordenadora deles, né, a facilitadora da mocidade, falou assim, nossa, você mudou minha vida, eu falei, eu mudei tua vida, é, numa comérgia, você falou um negócio que foi maravilhoso, eu falei, qual polo? Ah, no polo 13, no polo 13, eu nunca fui no polo 13, eu sou do polo 7, não sei, quem que eu lembrei? Esse menino foi do 13. Detalhe, ele tocou a vida dela, ela se transformou numa pessoa, ela diz que aquele momento foi muito especial para ela, e ela tocou. quem era aquela menina nesse instante? Ela era a facilitadora da mocidade dos meus filhos, em um momento, né, da adolescência deles, em que eu não tinha tanto acesso como pai, e ela tinha grande acesso sobre eles, né, então, por mais de uma vez, aquele menino, que lá atrás eu beneficiei, né, por algum motivo, é meu amigo até hoje, tá, e, por vários momentos da minha vida, ele tem mudado, sabe, todo o rumo, né, da minha vida, e aí ele tocou a menina, e por tabela, aí eu saquei, hum, você está falando do meu irmão, né, e ele estava, ela tinha acesso aos meus filhos, esse menino, pouco tempo depois, deu, deu a chance para o meu filho mais novo, de escrever um livro junto com ele, né, e, e que foi uma porta de entrada, uma força, ele deu força para caramba, hoje meu filho faz mestrado, acabou o mestrado, está fazendo doutorado, por conta desse menino, então, eu fui beneficiado nesta encarnação, eu trago isso e conto essa história com muito carinho, né, é, muito carinho mesmo, é, porque eu não tinha a intenção, mas, como, como foi bom fazer o bem em silêncio, entendeu, fazer o bem em silêncio. Essa questão, a intenção, você não tinha a intenção, né, porque, quantas vezes a gente tenta fazer algo esperando, em troca, não, mas eu fiz isso para você, então, você tem que fazer isso para mim também, é uma, é uma moeda de troca, e fazer o bem sem esperar que o outro te dê algo em troca, com a justificativa de que ele te deve algo, é difícil, né, você se sente sempre que o outro está, está te devendo alguma coisa, está te devendo um favor, isso me remete muito, o Natan, a gente estava falando ontem na, na juventude, e, nossa, para mim foi muito difícil ontem fazer, ontem eu dei o estudo lá na juventude, ontem foi muito difícil pelo seguinte motivo, o Natan está rindo, porque tinham, né, jovens de várias idades, mas tinham, os dois lá que estavam muito atacados, e olha, tive, fui convidada muitas vezes a treinar minha paciência, naquele momento, que olha, realmente, a gente sabe mesmo na prática, né, mas uma questão que ficou muito pertinente para a gente, que eu queria trazer, Natan respondeu ontem, eu gostaria até que o Natan trouxesse o que ele falou também, mas essa questão de, que se torna difícil a gente, fazer o bem, quando a gente é atravessado, aí eu fiz o seguinte questionamento ontem, é mais fácil fazer o bem, é mais fácil ajudar, quem eu conheço, ou é mais fácil eu ajudar, quem eu não conheço, eu queria deixar, antes de fazer qualquer reflexão, eu só queria deixar essa pergunta para vocês, para saber, o que que vocês pensam sobre? Natan? Deixa eu ver, vai, eu diria que é mais fácil, não, é porque é isso, né, é, é uma pergunta muito, eu diria, até que depende, talvez, do contexto, mas realmente, acho que será mais fácil, não, nossa, é porque aí eu estou trazendo casos também pessoal aqui, trazendo casos pessoal, porque também isso, quando, quando, gente que a gente conhece, não necessariamente significa que a gente tem uma boa, uma boa relação com essa pessoa, né, ou até que, e até a Divina falou sobre isso ontem, né, sobre a questão do dentro de casa, e se eu não me engano, alguém trouxe isso de, ah, é dentro de casa, mas às vezes você não se dá bem, né, que é muito isso, às vezes você tem lá a sua família, né, lá dentro de casa, né, imposto e tal, mas não significa que a pessoa, um ali conversa com o outro, né, não significa que existe, na verdade, um afeto, uma interação de verdade, né, e às vezes essa pessoa consegue ter muito mais, muito mais diálogo com um colega, ou às vezes até, sei lá, o motorista, do que dentro da própria casa, né, então, é tipo falar eu te amo também, é muito difícil, às vezes eu não consigo falar eu te amo, para a minha mãe e para o meu pai, sabe, eu consigo falar isso para o outro, né, mas com aquela pessoa que até tem uma boa relação com meus pais, meus irmãos, é muito difícil falar eu te amo, porque, não sei, porque é assim, sabe, então, ou em me abrir, né, eu consigo me abrir melhor com uma amiga do que com meus pais, acho que é isso, é uma pergunta muito complexa. Ela não é simples, não, e eu acredito o seguinte, né, se você vai fazer o bem, para quem você conhece e gosta, é muito fácil. Para quem você desconhece e é uma coisa superficial, também é fácil. fazer o bem para quem você conhece profundamente e acha que você tem dificuldade com ela, né, fazer o bem para uma pessoa que você desconhece e que você tem preconceitos com ela, né, porque a gente tem preconceitos, né, nós temos preconceitos. E aí, eu não sei, eu já coloquei aquela pessoa, olhei para ela, já coloquei ela no quadrado, né, ela está ali e eu vou ter que ajudar essa situação, ela é muito complicada, né, Então, eu vou fazer uma relação com uma frase que eu ouvi, né, deixar como reflexão, né, nossa, ela me fugiu a mente agora, mas é assim, e eu trate as pessoas, né, como elas fossem meu filho e trate o meu filho como eu trataria uma pessoa de fora da minha família, entendeu? É, não pensar em qual o mundo que eu vou deixar para o meu filho, mas sim qual o filho que eu vou deixar para o mundo, sabe? É, e não no sentido de que ele dizer, para ele o que ele pode ou o que ele não pode, mas o filho é um retrato do que você tentou fazer, né, e algumas coisas você não conseguiu. E aí, né, que filho é esse que eu estou deixando para o mundo, sabe? Então, faz a gente, primeiro, não só beneficiar aqueles que a gente gosta e conhece, mas se a gente, quanto mais a gente tratar as pessoas de fora como se fossem o teu sangue, né, os meus meninos da minha mocidade, tratar eles como se fossem os meus filhos, quando eu vou tratar meu filho, foi muito mais fácil, né? Agora, aquele que trata, não, não é meu filho, não é minha família, acaba que em algum momento eu vou também trabalhar com ele, com o meu filho dessa forma, que ele vai fazer uma coisa que eu não vou gostar. Nossa, essa resposta acalmou meu coração, porque essa é uma questão não só para o programa, mas é uma questão pessoal minha, de trazer essas dificuldades, porque realmente isso envolve um... Quando você se depara com quem você ama e que ela está apresentando alguma dificuldade e você tenta ajudar e você reconhece o seu limite, até de certa forma um sentimento de impotência, né, eu vou até aqui e não mais consigo fazer nada, pode ser desesperador? É? Pode ser muito angustiante. É. E aí vem o que você me falou uma vez, Flávio. Entrega. O que eu falei? O que eu falei? Você me falou, entrega. Confia. 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 É difícil, não é só... Mas é verdade. Confia. Porque, assim, né, quando a gente tem essa certeza da vida continuar, que a vida continua, e a gente foi criado simples e ignorante e que seremos, sem exceção, todos os anjos, é só uma questão de tempo, né? e às vezes a gente tem o medo do tempo no buraco que a pessoa fica e da situação que ele vai passar, né? A primeira a gente sabe que não morre, né? Morte é outra coisa, não é, Gabi? Morte é outra coisa. e... Então, se eu acredito mesmo nisso, isso tem que serenar meu coração. E aí eu fico com a frase dos... dos Alcoólicos Anônimos, com a oração da serenidade, né? Que Deus me dê... serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para perceber a diferença. Nossa, estou toda arrepiada. Muito bem. Flávio, suas considerações finais, Natan também, depois, por favor. Natan, quer falar primeiro? Posso falar, posso falar. Nossa, depois de tantas reflexões que a gente teve aqui hoje, mas... até pegar aqui um trecho, um dos últimos trechos aqui do... do texto, né? que eu gostei bastante, né? Como a Gabi falou no início, ele é bem... ele é bem direto, né? Mas é que é... Tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói, cada vez mais, com o Senhor, no divino silêncio do Espírito. Então, é isso. que nós possamos nos silenciar de tanto... do tanto externo, né? Acho que é chegar em um momento e nos silenciar para absorver, entender o que estamos fazendo e como vamos fazer esse trabalho de levar a boa nova, né? E não buscar barulho, não buscar aplausos externos, né? mais nosso para Deus, né? Do que da gente para o homem, né? Obrigado, Natan. Obrigado, Gabi. Assim, de novo, né? Toda essa conversa que a gente teve aqui, a primeira pessoa que ouviu fui eu, né? E sei que tem coisa para mudar, né? Agradeço mais essa oportunidade da gente refletir, né? Que esse possa alcançar, né? Outros que precisem, então, que essa mensagem, né? Ela possa ser um instrumento do Cristo. É isso. Muito obrigada, Flávia, por ter aceitado o convite, por ter conversado com a gente hoje. Eu estou realmente, assim, em silêncio. Usar a piada da... Fiquei em silêncio, fiquei sem palavras agora, mas que nessa semana que se inicia, a gente coloque o silêncio em prática quando a gente não souber como agir, o que fazer, o que falar, que o silêncio se coloque em prática para a gente ter o discernimento, tanto da situação, se organizar, entender o que aquilo quer nos mostrar e saber agir da forma com mais sabedoria possível. Estamos chegando ao fim, né? Do nosso programa hoje. Esperemos que tenha sido uma boa conversa para todos os ouvintes, né? E até a próxima semana, gente. Tchau, tchau. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem. Espaço Jovem.